Música Olá, está no ar o Pauta Aberta. Hoje vamos falar sobre a violência no futebol. Alguns dados mostram que somente nos últimos 5 anos, 20 torcedores perderam suas vidas na guerra das torcidas organizadas. Para fazer uma análise deste assunto, estamos aqui com a psicóloga Eva Tesch. Olá, doutora. É um prazer recebê-la. Olá, Daniel. Muito obrigada. Eu também agradeço por essa oportunidade. Espero contribuir com vocês hoje aqui. Doutora, o esporte tem como papel o entretenimento. Por que ocorre essa distorção de valores? Por que o esporte se torna meio para a afirmação de superioridade? Eu diria que, na verdade, assim, essa deturpação dos valores, na verdade, acontece porque o entretenimento é um valor contemporâneo e moderno. Se a gente for um pouco atrás no tempo, o esporte tem uma origem bélica na guerra, disputas de povos, disputas por territórios. Então, eu acredito que, na verdade, o valor da competição e da disputa, ele já é parte e já está inerente ao esporte. Um outro fator, eu acho que é um fator mais cultural e também educacional. Hoje em dia, a gente vê muita deficiência na educação. Tem uma procura dos jovens ou de adultos ou da torcida que vai ao estádio por uma identificação, tanto com o jogador quanto com a modalidade. E nessa busca pela identificação, acabam acontecendo esses fenômenos de violência que a gente observa hoje. Você acredita que a mídia tem um papel fundamental nesse assunto? Acredito. Eu acredito que, assim, a mídia, você deve saber melhor do que eu, ela não vive sem ibope. Infelizmente, a gente vive numa cultura que a violência, hoje em dia, dá muito mais ibope do que outro tipo de manifestações. Eu acredito que o esporte, na verdade, ele é um meio de manifestação de emoções. E, muitas vezes, a emoção da violência, ela vem de muito mais do que outro tipo de emoção. O comportamento dos atletas dentro de campo, ele influencia no comportamento dos torcedores? Os atletas são como referenciais para quem vai vê-los nesse palco, que é o esporte, que é um campo de futebol. A gente sabe que o ídolo, ele é um espelho, ele é onde as pessoas querem chegar. Então, ele acaba sendo uma imagem daquilo que eu quero alcançar. Então, fica possível de que, assim, aquilo que o ídolo faz, eu posso repetir também. Eu me identifico com ele. Então, cada vez mais nós temos casos, assim, de jogadores cuspindo nos outros, de jogadores dando cabeçada nos outros, de jogadores tendo manifestações de violência, tanto com seus adversários, como com a imprensa, como com torcedores. E isso acaba se refletindo na torcida também. Você acredita que a cobertura da mídia é imparcial nesse assunto? Eu acredito que a mídia tem um papel muito importante. Só que, ao mesmo tempo, ela também é prisioneira da sua própria sobrevivência. Então, ela precisa mostrar aquilo que há interesse. E eu diria que hoje, cada vez mais, existe um interesse humano para ver esta violência. Então, eu acho que a mídia, assim, acaba sendo parcial nesse aspecto. Por que que, na opinião da senhora, por que que algumas pessoas que possuem comportamento normal em outros grupos sociais ou quando estão sozinhas, acabam tendo esse comportamento violento quando estão em bandos, grupos, torcidas, etc? Acredito que é um pouco por conta desses fatores também. Essa necessidade de eu me identificar com algo ou de eu ter uma identidade, acaba fazendo com que esses grupos, eles se aglomerem, com que quando o indivíduo está sozinho, ele tem uma força. Quando o indivíduo está em grupo, ele tem outra força. Então, acaba que nesta força de querer se valorizar sobre o outro e querer demonstrar, assim, a minha identidade é melhor do que a sua, o meu time é melhor do que o seu, eu venço nisso, este é um terreno fértil para esse tipo de manifestações. Mas, assim, por que que, na opinião da senhora, isso ocorre? Porque de onde vem isso de querer, assim, mostrar superioridade em relação ao outro, à torcida adversária? Eu acho que, por um lado, pelo fator competitivo, inerente ao próprio esporte, onde um vai se sobrepor ao outro, o que que decorre disso? E, por outro lado, tem um fator mesmo educacional e cultural. Eu acredito que hoje nós temos menos fenômenos ou menos atividades que possibilitam o jovem, ou jovens adultos também, a conviverem socialmente de outra forma. Ou também não tem exemplos em casa de outros tipos de convivência, seja por pais ausentes, seja porque apanham dos próprios pais. E o esporte, em sendo um meio que põe em efervescência essas emoções, ele acaba sendo um canalizador e um campo onde isso pode acontecer também. O Brasil, cinco vezes campeão mundial de futebol e sede da Copa de 2014, é o país que registrou mais incidentes fatais entre torcedores em jogos. Nos últimos dez anos, 42 pessoas morreram na guerra entre as torcidas. Apenas em 2007 e 2008, 14 pessoas morreram, o que dá uma média de sete por ano. Doutora, na sua opinião, por que os jovens que são atraídos por esses grupos são, em sua maioria, de baixa renda? É a falta da estrutura familiar ou é a necessidade de se sentir parte de um grupo? A estrutura familiar conta muito nesse aspecto. A necessidade de se sentir pertencente ao grupo e ter uma identidade também. E eu acredito que esses fenômenos não acontecem só no campo. Se você for perceber em dia de jogo e você for andar num metrô, as estações do metrô vão enchendo e aqueles jovens que vão se agrupando vão ganhando força. É um momento, assim, eu me identifico com isto, eu tenho glória nisto, eu pertenço a algo. E este pertencimento acaba pondo margem a que essas emoções aflorem. Elas acabam sendo de violência porque o que acontece em campo é uma disputa. Então, eu tenho que disputar também fora do campo, de alguma forma. Bom, a gente sabe que a violência no futebol não é exclusividade do Brasil. No caso do Brasil, a gente fala que seria por falta de estrutura familiar, esses fatores que a gente já comentou. Mas no caso da Europa, por exemplo, em que as pessoas que participam dessas brigas são pessoas que vêm de famílias estruturadas e que tiveram nível educacional alto. Qual a explicação a senhora daria nesse caso? Eu acredito que tanto a parte econômica quanto o nível de educação alto, às vezes, não é sinônimo de uma família bem estruturada. Então, eu continuo acreditando que, às vezes, a estruturação da família é importante. Muitas vezes, também, a situação cultural. Eu acredito que as sociedades europeias são competitivas. Há histórias de que, no esporte europeu, a questão da violência nos estádios virou uma questão de saúde pública. Então, o governo e iniciativas públicas tiveram que passar a tomar conta disso. Claro que aqui, a situação financeira contribui para que a situação familiar seja mais delicada ainda. O governo criou uma lei com novas regras para o tumulto dentro dos estádios, com a pena de até dois anos de prisão. Isso alterou o padrão do comportamento das torcidas? A sensação de punidade favorece para brigas, violência dentro dos esportes? Eu acho que, mais do que uma normatização... Eu acho que a normatização dá limites e ela ajuda. Só que, mais do que isso, é preciso despertar uma consciência generalizada. Eu acho que são precisos esforços de educação. É necessário que a família tenha consciência de que isso acontece com seus integrantes. E, se você me permite, eu sairia um pouco do futebol, mas acho que tem dois filmes que têm passado ultimamente que são fenômenos muito interessantes relacionados à violência. Um dos filmes é o Invictus, onde claramente tem aí uma situação do esporte, tanto pela disputa do poder como pela possibilidade de instauração da paz. E eu acho que aí a gente tem um exemplo importante de tanto como o esporte pode gerar violência, a ponto dos africanos torcerem contra a sua pátria devido ao apartheid. e até que ponto o esporte também pode ser um palco mesmo de propagação de paz. Falta questão de vontade política, de uma estruturação maior na educação e na família. Outro filme que eu falaria é a onda. A gente estava conversando quais são os fatores que causam essa violência nos jovens e essa identidade. Eu acho que a onda traz muito esse retrato de que a violência está na gente e ela tem causas muito multifacetadas. Não tem uma causa só ou uma explicação, mas ela vai se acontecendo onde há terreno para ela acontecer. Então, nesse filme que mostra onde ela teve mais inserção, foi nas pessoas menos estruturadas, menos agrupadas, onde elas vão e buscam assim, eu quero pertencer. E no momento em que elas deixam de pertencer, a violência se instaura. E como reverter esse quadro? Eu acredito que é a partir da educação mesmo. Eu acredito que nós temos que ter mais mandelas e menos palcos de gladiadores. E acredito que o esporte, ele tem que ser visto como um instrumento de educação e de paz. E não um instrumento de guerra ou de competição. Eu acredito que nós já estamos um pouco longe daquele ideal de Pierre de Cobertin, do fair play. Eu acredito que a sociedade que a gente vive hoje, a economia, a competição, tudo isso acompanha um pouco esse quadro que a gente está tentando aqui definir nesse programa. Então, na sua opinião, o esporte é um meio muito forte para ser usado em prol da educação e da paz? Eu acredito que o esporte, pela sua potência, pela sua exposição, pelo valor que ele tem hoje no mundo, ele é uma ferramenta muito importante. E ele pode ser usado, como a gente vê, para os dois lados. E eu acredito que aí o sistema esportivo precisa dar conta disso e oferecer alternativas via normatização. Eu acho que a mídia tem um papel importante nisso também. E eu acredito que o esporte é palco de muitas coisas, como a gente está vendo. Bom, eu gostaria de agradecer à doutora pela sua participação. E nós conversamos com a psicóloga Eva Tesch. E agora vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Olá, histórias em quadrinhos. Um gênero popular no mundo todo que faz ou fez parte da infância, da adolescência, da vida de muita gente no Brasil. Ao redor do mundo, os quadrinhos são reconhecidos como um importante gênero artístico. Na Europa, principalmente, nos Estados Unidos também, existe uma grande indústria deste ramo, conhecido como a nona arte. São consumidos mais de 300 mil títulos por mês somente com os principais super-heróis, como, por exemplo, o Homem-Aranha e o Batman. Aqui no Brasil, nós temos excelentes artistas, mas o consumo do público é muito baixo se comparado com outros países. Agora, por que isso acontece? Para ajudar a desvendar este mistério, vamos conhecer um pouco da história dos quadrinhos em nosso país. Fumete, mangás, historietas, cómics, banda desenhada ou simplesmente histórias em quadrinhos. No Brasil, elas surgiram em 1869. A primeira história a fazer sucesso foi As Aventuras de Nhoquim, desenhada pelo cartunista italiano Angelo Agostini e publicada pela revista Vida Fluminense. De lá para cá, surgiram vários artistas importantes para as HQs nacionais, como Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, Ziraldo, pai do Menino Maluquinho, Milor Fernandes, importante desenhista e dramaturgo, e o politicamente incorreto Angeli. A tira, encontrada diariamente nas páginas de jornal. A charge, que retrata com humor crítico eventos do cotidiano. E os mangás, populares revistas japonesas, que são lidas de trás para frente. Também fazem sucesso. E quem vai nos ajudar a entender o que acontece com o quadrinho no Brasil é o jornalista Sidney Guzman. Especialista em quadrinhos, Sidney já escreveu sobre o tema em jornais como O Estado de São Paulo e em revistas como O Super Interessante. Atualmente, ele é editor-chefe do site Universo HQ e responsável pela área de planejamento editorial da Maurício de Souza Produções. Então, seja bem-vindo, Sidney. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo jóia. Então, a gente viu aí no VT exemplos de grandes artistas nacionais, que já são reconhecidos por todo o país. Agora, a pergunta que fica é se a produção brasileira como um todo é qualificada ou então existem apenas alguns expoentes como mostrados no VT que a gente viu agora. Eu acho que a gente tem que fazer uma separação. Primeiro assim, o quadrinho mais vendido do país é nacional, Maurício de Souza, que há pelo menos três gerações é o cara que mais vende quadrinho nesse país e é o único quadrinista que ficou milionário no país. Eu brinco com ele que ele tem que escrever um livro de autoajuda para quadrinistas. Só que nós estamos falando do gênero infantil. O que passou, a gente viu, no VT são quadrinhos voltados para o público de infanto e juvenil para cima, para adulto. Você vai falar assim, ah, não temos bons brasileiros nesse mercado. Temos excelentes brasileiros. Os melhores desenhistas do mercado norte-americano de super-herói hoje são brasileiros. Tem brasileiro desenhado na Europa, tem brasileiro desenhado no Japão, tem brasileiro espalhado pelo país inteiro, pelo mundo inteiro, perdão. Só que o que acontece, não há para esse público de infanto e juvenil para adulto um mercado brasileiro de quadrinhos. As leituras investem pouco, o máximo que se consegue é vender quadrinhos em livraria. E para formar público, não é o caminho certo. E agora, será que falta um grande herói? Porque assim, nos Estados Unidos a gente vê que o grande mercado dos quadrinhos é um gênero conhecido e trata dos super-heróis. No Brasil, você acha que isso falta um super-herói também? Não, não creio nisso, porque o Brasil já teve experiências no passado, nos anos 60, com super-heróis. Só que o super-herói é uma coisa muito da cultura norte-americana. Tem super-herói no Brasil? Tem. Bem feito? Tem. Também bem feito. Só que em tiragens desse tamanhinho. Dizem, ah, o quadrinho brasileiro é o quadrinho de humor. Porque o brasileiro é um povo bem-humorado, nós temos Angeli, Laerte, Maurício, Giraldo, Glauco, recém-falecido. Também não achas que o quadrinho brasileiro... Nós temos no Brasil vários gêneros de quadrinhos sendo feitos. Só que, de novo, falta definir qual é esse mercado. Falta, ah, em que gênero que eu vou apostar? Aí você vai me perguntar, mas espera aí, se o cara decidir por fazer quadrinho de terror, tem espaço? Não. Infelizmente, o mercado não absorve tantos talentos. Por isso que os nossos talentos são todos publicando fora do país. Em gêneros como terror, aventura, super-heróis, romance, quadrinho europeu de humor. Então, quer dizer, o caminho hoje, infelizmente, está fora do país. Certo. Agora, as novas gerações dos quadrinistas, você acha que eles vão conseguir ter um estímulo para conquistar um público? Eu creio que sim, porque eu brinco sempre que história em quadrinho é um vício terrível. Depois que você começou a fazer ou trabalhar com isso, é muito difícil você parar. Lá com o Maurício, eu fiz um ano passado um projeto que até mostrou uma imagem, aquela imagem que mostrou do Angelina, é do livro que eu fiz, chama MSP 50. Eu convidei 50 desenhistas brasileiros para fazerem histórias do Maurício nos seus próprios estilos. E foi um grande barato, porque, assim, como eu falei no começo, a imensa maioria do leitor de quadrinho no país só lê Maurício de Souza. Quantas pessoas que você conhece que começaram a ler no Gibi do Maurício, pararam de ler quadrinho e nunca mais leram quadrinho? Então, a ideia é mostrar um monte de gente que faz quadrinho pelo país, um monte de gente boa que faz quadrinho nesse país, e para mostrar, olha quanta gente faz quadrinho, quem sabe dá uma aquecida nesse mercado. E um ponto interessante, o Maurício, com o advento da internet, dos games, da TV a cabo, do tempo inteiro de canais de televisão, passou a perder os leitores pouco mais cedo. A resposta para isso é a Turma da Mônica Jovem, que a ideia é manter o leitor mais tempo lendo quadrinhos. Quer dizer, no futuro nós vamos sentir isso. Hoje ele está mais tempo lendo Turma da Mônica, mas mais para frente ele vai continuar lendo quadrinho. Agora a gente tem artistas brasileiros como Rafael Grampá, Ivan Reis e os gêmeos Fábio Mun e o Gabriel Bá, que eles já têm o trabalho reconhecido, até no mercado estrangeiro. O sucesso que esses artistas fazem no exterior poderia ser um dos fatores para ajudar o interesse do público aqui do Brasil? Com certeza, porque no gênero em que eles atuam, que é um negócio infantil mais para adulto, eles são aqueles caras que o mercado mira. Então, quer dizer, é o ideal de consumo dessa geração que quer fazer quadrinhos. Então, assim, eles vão ter uma importância fundamental para que novos quadrinistas se espelhem nele para buscar uma carreira mais vitoriosa. Legal. Agora, trabalhar com quadrinhos é um sonho para muitos, mas realidade para poucos, né? A gente conversou com o desenhista Marcelo Desidério, que explicou como é a vida de um quadrinista. Inúmeros talentos não têm a chance de mostrar seu trabalho para o grande público. Exemplo disso é o desenhista Marcelo Desidério. O gosto dele por quadrinhos vem desde a infância. Eu comecei a me interessar por quadrinhos ainda bem novo, uns três, quatro anos. Eu não sabia ler, mas eu folheava, né? Gostava das figuras. Através da escola onde eu estudava, quanto à Academia de Artes, eu cheguei a fazer alguns testes, alguns anos atrás, para o mercado americano. Aí, depois de um tempo, eu desencanei de teste para editoras grandes e parei de mandar. Mas o mercado brasileiro, especialmente de quadrinhos, é bem complicado para o profissional, porque o mercado brasileiro, para você viver publicando aqui, é muito difícil. É só por editoras independentes, álbuns fechados. Você não tem como competir com material da Marvel, ou o DC, que vai direto para a banca, porque é muito mais barato para uma editora como a Panini, por exemplo, simplesmente pagar os direitos e publicar aqui o material importado, do que pagar os profissionais para fazerem isso aqui. Porque tem um custo muito mais elevado. Sidney, a gente viu agora um exemplo claro, né? Da dificuldade de um artista brasileiro atuar aqui na área dos quadrinhos. Agora, por que isso acontece? É algum tipo de preconceito com o trabalho nacional? Não, na verdade não é um preconceito. O Marcelo explicou bem. O material que é republicado aqui no Brasil, porque tudo que sai de super-heróis é republicação, tudo que sai de mangá é republicação, tudo que sai de quadrinho italiano é republicação. Isso vem mais barato para cá. É muito mais barato você comprar uma página do Homem-Aranha, do Batman, do Texas, de um mangá, do Dragon Ball, do que você pagar um roteirista, um desenhista, um gráfico, um colorista, equipe que vai rodar isso. Então, o custo aumenta. Então, a grande diferença é que todos esses mercados que eu falei, italiano, japonês, francês, americano, são mercados produtores de quadrinhos. O nosso, infelizmente, não é. Ele só reproduz os quadrinhos que for. Hoje, o mercado abre portas, como, por exemplo, publicações para livraria via lei de incentivo, via programas governamentais. E tem um nicho muito interessante que está pintando aí, que são histórias em quadrinhos que adaptam grandes contos literários. Por que está pintando? Porque as escolas e o governo descobriram que, hoje, história em quadrinho é uma ferramenta muito interessante para se ensinar. Então, tem adaptações do alienista, agora vem o sargento de milícias, agora vai vir várias, tem o cortiço. Então, várias adaptações estão vindo por aí. Aí, falando dessas novas tendências, quais seriam as outras tendências, assim, para o profissional aqui no Brasil? Olha, o mercado brasileiro hoje, como eu falei, se não desse para viver, não tinha tanta gente trabalhando. Então, tem muita gente trabalhando para fora, que é o ideal de consumo, se a gente viu o Marcelo falando aí, que não dá para todo mundo. Publicar aqui dentro, tem pequenas editoras que vão pagar pouco, mas há alternativas, como, por exemplo, você fazer quadrinhos empresariais, está cheio de empresas que fazem história em quadrinho, tem um monte de revistas e informação que utilizam história em quadrinho para explicar suas matérias. Quando a gente vê uma matéria na televisão que precisa de uma reconstituição tipo storyboard, é aquilo que é história em quadrinho. Então, tem um monte de campos inexplorados que precisam ser ocupados. Tá. E, a partir dos anos 70, os quadrinhos de super-heróis americanos começaram a ganhar temáticas mais sérias. Atingir um público adulto seria um caminho viável? Eu acho que não. A maior prova de que isso não é um caminho viável hoje é que o mercado brasileiro de super-heróis, exatamente ontem, está passando por uma reformulação, e quando eu digo reformulação, não seria o termo mais ideal, porque estão cancelando revistas, estão cortando páginas, porque o mercado está em crise. O que aconteceu com os super-heróis, que eu li muito super-heróis, o que acontece é o seguinte, hoje, uma pessoa que vai ao cinema, assiste ao filme do Homem-Aranha, ao filme do Batman, e nunca leu o quadrinho, fala, nossa, que herói legal. Ele vai à banca e compra o gibi, é completamente diferente do que ele viu na tela. São absolutamente diferentes, não vai encontrar nada parecido. Então, aí não tem link. Então, espera aí, o herói que eu vi lá não é o herói que está aqui. Então, por isso, com o perdão do termo, para quem gosta de quadrinho, é o pessoal que está fazendo o quadrinho super-herói, e o quadrinho mais adulto, que tem um público bem menor, é público nerd. É esse, e as editoras estão apostando em um público nerd, e só o nerd não vai adiantar, porque nerd também morre. Está certo. Então, a gente agradece a sua participação aqui no Pauta Aberta, que foi bastante construtiva para a gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Está certo. E a principal conclusão que a gente chega é que a gente deve prestigiar o quadrinho brasileiro, pois temos qualidade e variedade para todos os tipos de público. O programa Pauta Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua atenção e até a próxima. O programa Pauta Aberta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto